Nesta aula, vamos abordar defeitos relacionados a teclado. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é que quando um teclado, ele vem a dar defeito, se ele der defeito, por exemplo, numa tecla isolada, ou talvez, assim, ó, acontece muito dele dar defeito, tipo, nessa sequência, ó, por exemplo, QSX, nenhum deles funciona. Número 1, QSX, tá? Número 2, tá pegando? Número 2, WDC, tá? Nesses casos aqui, tá? Ou talvez uma tecla aleatória aqui e outra tecla aleatória de cá e tudo mais, significa que o defeito é o próprio teclado, não tem solução, a solução é a troca, tá bom? Você pode até tentar, talvez, fazer uma limpeza nesse teclado, tá? Passando aqui uma escova ou alguma coisa assim, com álcool isopropílico, limpar bem, tá? Mas, a grande maioria das vezes, o defeito é o próprio teclado. Agora, vamos falar para aqueles defeitos onde o teclado, ele para de funcionar de vez, tá? Ele vai parar de funcionar de vez, de uma hora para outra, ele não funciona mais, tá? E aí, eu estou falando de todas as teclas, tá? Então, essa vai ser a aula de hoje, tá? E nessa aula, eu vou novamente usar vídeos aqui do canal, onde eu fiz um compilado de vídeos, onde nós vamos poder ver, né, esses defeitos e as suas soluções na prática. Vamos lá? Se o notebook parou de funcionar o mouse, o teclado, fica aí que eu vou mostrar para vocês como analisar e como resolver esse problema. Então, se você está com esse problema, tá? De mouse e teclado parou de funcionar, ou talvez só o teclado, né? Pode acontecer também. O que você vai precisar? Você vai precisar de ter aí um mouse externo, tá? Pode ser um mouse USB com fio ou igual o meu aqui. O meu é sem fio, tá? Basta você colocar o mouse aí. Ligou ele. Agora, eu vou mexer com o meu mouse externo, tá? Ó, o meu mouse já está mexendo. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui na pastinha, tá? Vai clicar com o botão direito em este computador, tá? Você vai em gerenciar. Gostaria de aproveitar aí o momento para poder pedir, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Marque o sininho aí também, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado, ok? Vamos lá. Clique em gerenciador de dispositivo, tá? E aqui, pessoal, vocês podem ver que aqui o mouse já está com exclamaçãozinha, tá? E vamos ver aqui o teclado. Cadê o meu teclado? Teclados. Ok? Está aqui. Tudo que você tem que fazer, vamos tentar resolver o problema do teclado, primeiro. Você vai clicar com o primeiro botão, vai marcar ele, tá? Vai desinstalar ele. Ok? Mesma coisa que você pode fazer aqui com o mouse. Desinstalar. Manda... Ó, vai abrir essa janelinha. Eu cliquei aqui em excluir o drive. Beleza? Aí ficou os dois aqui, ó. Ficou. TatiPad não está funcionando ainda, ó. Tá bom? Não tem importância. Vamos desinstalar ele aqui também. Manda excluir. Ok? Vamos deixar com que o próprio Windows instale ele automaticamente, tá? Ó, executando. Vocês viram lá que eu cliquei naquele... Aqui, ó. Tá? Cliquei aqui para ele poder fazer tudo automático. Ele já instalou automático. Ok? E agora vamos ver se voltou a funcionar. Eu vou tirar aqui, ó. Para poder ver se voltou ou não. Algumas vezes pode ser necessário reiniciar o computador. Tá? Ó, o meu mouse aqui, ele ainda não voltou. Vamos ver o teclado. O teclado já voltou, pessoal. Olha só. O teclado já está funcionando, ó. J, J, J. Vamos ver se o J sai. Tá falhando o J, hein? O K, H, G. Ok? D. Tá funcionando. O que nós vamos fazer, então? Vamos reiniciar o computador, tá? Para a gente poder ver se tudo volta ao normal agora. Vou reiniciar o computador aqui. Ó. Reiniciar. E assim que ele voltar, a gente testa. Pronto, pessoal. Reiniciou. Vamos ver se o mouse vai funcionar. Eu vou mexer. Olha lá o mouse. Funcionou. Tá? Vamos ver agora se o teclado... Ele ainda está carregando o Windows. Mas vamos ver se o teclado vai funcionar. Ok? Vou clicar aqui. Vou digitar bloco de notas. Deixa eu ver. Olha só. A tecla L, ela não está funcionando. Tá? Eu não sei. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, eu acredito que deve estar ligado o numeral aqui, tá? Deixa eu só apertar aqui. Vou apertar, segurar FN. E vou apertar o NUMLOCK. Para ver se a gente resolve isso aí. ó, FN, NUMLOCK. Vamos ver se agora vai funcionar. Funcionou, pessoal. Olha só. Ó, estou apertando o L. Tá? Ó, bloco de notas. E aqui, ó, eu vou digitar, ó. Vou mostrar para vocês eu digitando e lá. Letra A, letra S, letra D. Olha lá. E do lado de cá, onde que não estava funcionando, que estava falhando, devido a estar com o NUMLOCK. O NUMLOCK estava ligado. Tá? O engraçado é que deveria ter saído os números, mas não saiu. De toda forma, ó, letra K. Ok? Letra L, O, I. Ok? Então, assim, tá tudo funcionando. Os números. Tem algumas teclas aqui que estão bem durinhas, viu? Mas o importante é que, olha aí, ó. O importante é que tá resolvido. No vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar aqui. Estou com esse notebook da Positivo, mas poderia ser um Dell, poderia ser qualquer outra marca, tá? Que também poderia estar apresentando esse defeito. O defeito aqui é o seguinte, ó. Teclado não funciona. E o mouse aqui também, não sei se está pegando aí, mas o mouse aqui também, ó. Deixa eu levantar aqui para mostrar para vocês. Também não funciona. Nem teclado, nem mouse funciona. Como resolver esse problema? Vocês vão, primeiramente, vocês vão desligar o notebook, forçado mesmo. Pode forçar o notebook aí. Tá? Segura o botão de desligar por alguns segundos. Até ele desligar de vez. Retira aqui, ó. A fonte dele, tá? E aqui, no caso, deste notebook aqui, ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque eu preciso desconectar a bateria dele, tá? Como esse notebook aqui eu preciso desparafusar para poder ter acesso a bateria dele, eu vou fazer aqui e já volto. Mas se o seu notebook não precisa, for daqueles para poder tirar a bateria, que é a bateria externa, você já vai retirar a bateria. Prontinho, pessoal. Já fiz, já retirei a tampa dele traseira. Então aqui, estamos com a placa aqui agora. Agora é o seguinte, tá aqui a bateria deste notebook. Tudo que você tem que fazer é vir cá e retirar a bateria dele. Vamos retirar aqui. Pode tirar com a unha mesmo, ó. Dá uma forçadinha aqui. Se caso estiver muito difícil, aí você usa alguma outra coisa. Aqui eu vou usar porque está difícil, viu? Achei que estaria mais fácil. Mas aqui eu vou usar. Não pegue aqui e puxa, tá? Que algum fio desse pode acabar arrebentando. Então aqui, ó. Eu vou usar uma espátula para poder empurrar dos lados. Ó, já deu certo. Foi fácil, ok? Retirei a bateria. Agora serve para todos os notebooks, ok? Quando você retirar a bateria, a gente vai virar ele aqui. Meu espaço está pequeno. Perdão aí, pessoal. Retirou a bateria? Vai no botão Power. Vai no botão Power dele. Aperta e segura por um minuto. Não precisa ser exatamente um minuto, mas o mais próximo de um minuto possível, tá? Fique segurando. Mantenha pressionado aí. Ok? Já estou satisfeito. Retirei, tá? E aqui agora eu já posso, inclusive, ligar ele. Deixa eu só ver aqui se a bateria dele... Eu posso ligar até sem a bateria, mas aqui eu vou recolocar, vou reconectar a bateria dele. Então aqui, ó, para reconectar, basta com calma, tá? Ó. Beleza? Agora tudo que você vai ter que fazer é ligar ele novamente. Você pode ligar ele com a fonte ou você pode ligar ele na própria bateria, se a bateria estiver segurando carga. Vamos pressionar o botão para ligar. Prontinho. Hora da verdade. Vamos ver se agora está funcionando o teclado. O teclado está funcionando. O sistema está um pouco lento. Vocês viram que na hora que eu pressionei o botão, já subiu a tela. Vamos aguardar. Pronto. E agora vamos ver se por um acaso está funcionando o teclado. Ó, estou pressionando botões. Eu não sei a senha, tá? Coloquei qualquer senha. E o mouse? O mouse está funcionando? O mouse aqui ainda não, mas aqui pode ser que ele esteja travado. Vamos ver aqui. Nesse notebook aqui, FN, F1. E o mouse agora está funcionando. Então, está aí a solução do problema. Hoje eu estou aqui com esse notebook da Positivo, né? Ele é um Positivo Motion 232A. Ok? Vamos lá. O que está acontecendo com esse notebook, pessoal? Você vai ligar ele, tá? Você vai ligar ele. Deixa eu desligar a luz ali. Ó, ligou. Ligou. Porém, o mouse não funciona. O teclado também não funciona. A única coisa que funciona é o botão de liga e desliga, tá? Nada funciona, tá? Vocês podem ver que aqui, ó, tem a opção, ó, no F2 tem a opção de eu desabilitar o mouse. Então, vamos supor que ele estivesse desabilitado. Eu vou segurar o FN, vou pressionar o F2 uma única vez, e aí nada acontece, tá? Bom, vocês vão notar também o seguinte, nenhuma luz aqui acende, ó, nada acende. Eu não vou nem fazer corte nesse vídeo, tá? Eu vou, já vou mostrar o que que está acontecendo. Olha só o que que é o problema desse notebook. Eu vou ter que forçar o desligamento dele. Eu acredito que não deve ter nenhum vídeo a respeito disso. Olha só, pressionei o botão, aparece aqui para eu poder deslizar, porém, essa tela dele não é touch, tá? Então, não funciona, né? Vou segurar o botão para desligar de vez. Prontinho, desligou. Vou fechar a tampa dele aqui. Ele já está parcialmente aberto aqui, porque eu estava analisando. Ok? Vou abrir a tampa dele aqui, ó. Aqui, ó, pessoal. Vamos tirar a bateria dele. Tá? Vou tirar o cabo aqui dele, que é o cabo flat da tela. Ok? Só tirei o cabo flat da tela. Vou ligar aqui de novo a bateria. Vou colocar, então, já que está sem a tela, vou colocar ele para tocar aqui no monitor externo, tá? Vamos ver se eu consigo só com a mão. Está difícil, mas foi. E agora nós vamos ligar ele novamente. Pronto. Vou pressionar o botão, ó. Ele está na bateria. Note que já mudou, ó. A luz já acendeu. Lembra que a luz não estava acendendo? Agora a luz já acendeu. Tá? Vamos aguardar ali, ó. Acabou de dar vídeo, apareceu positivo. Certo? Aqui também apareceu positivo na tela aqui também, ó. Também deu certo de aparecer a imagem, tudo normal. Porém, teclado e mouse não funcionam, né? Vamos aguardar ele entrar. Tá lá, certo? E agora, eu vou mexer aqui, ó, com o mouse. Pessoal, o mouse dele está mexendo. Correto? Vou mexer aqui agora com o teclado. Vou apertar a tecla Enter. Vou deixar um pouco assim para poder mostrar, ó. Vou pressionar a tecla Enter. Vamos ver se dá tempo. Aí, agora sim. Olha só. Já subiu. E já apareceu lá para me digitar a senha. Eu não tenho a senha dessa cliente, tá, pessoal? Então, é isso. Qual que é o defeito, Rodrigo? Cabo flat da tela. Cabo flat da tela. É possível? Pois é. É possível. Eu notei aqui, ó. Eu vou fechar o notebook. Até a tela desligou. Eu notei que o cabo flat da tela está... Deixa eu acender a luz aqui. Está danificado. Olha só. Está danificado. Então, aqui, vamos ter que trocar esse cabo flat. É bem curioso esse último caso aí, né? Da onde dá o problema do cabo flat. Mas a gente tem que saber que isso pode acontecer. Então, a gente tem que analisar também aí os periféricos. Talvez tenha algum periférico, né? Ali no caso, foi o cabo flat da tela. Mas, de repente, tem algum outro aí também que está trazendo esse problema, né? Que está causando esse problema. Ok? Espero que vocês tenham gostado desta aula, tá bom? Quem gostou aí, deixe o like. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Para que toda vez que sair uma nova aula, você seja notificado. Quero aproveitar aqui também e falar para você aí que está assistindo essas aulas. Está achando essas aulas um pouco básicas demais. Que as aulas relacionadas às placas mães também virão em breve aqui no canal. Essas aulas, que eu já estou até mesmo gravando elas, tá? Elas já estão disponíveis lá na área de membro, tá? Aqui do canal. Para você se tornar membro do canal, basta você clicar aí em Seja Membro. É um botão que está bem do lado aí do botão Inscreva-se, tá? Então, se você se tornar membro aqui do canal, por R$19,99, você vai estar recebendo essas aulas relacionadas às placas mães. Na medida que eu for gravando aqui, eu já vou publicando essas aulas lá na área de membro. E você já vai ter acesso a elas. Beleza? Grande abraço e até a próxima aula.